Música Nesse vídeo vamos falar sobre Esdras capítulo 1 e 2. Estamos começando nosso 15º livro da Bíblia. Já caminhamos por 14 livros da Bíblia. E como no início de cada livro da Bíblia que nós tratamos, eu sempre volto a mostrar que nós estamos seguindo essa tabela para ler a Bíblia em um ano, 365 dias. E o intuito, o propósito dessa série de vídeos é para que você leia a Bíblia sozinho, sem acompanhamento de ninguém, sem interferência, sem distração. E depois de ler a porção de cada dia, aí você assiste o vídeo ou áudio e aí vai complementando. E o meu desejo é que ao terminar você tenha criado um hábito de ler a Bíblia toda, sempre, todo ano. Isso é de um valor inestimável. Não tem preço. E aqui então nós vemos, muita gente acha que foi o Esdras que escreveu Crônicas. Então nós terminamos o último capítulo de Crônicas e começamos o primeiro capítulo de Esdras. E seguem no mesmo ritmo. O rei Ciro, no seu primeiro ano de mandato, emitiu um edito, uma ordem, uma permissão para que o povo de Deus pudesse voltar, o povo de Israel pudesse voltar da Babilônia para a terra de Israel. E aqui diz que foi para se cumprir a palavra que Deus tinha falado pela boca de Jeremias. Então Deus gosta de agir de uma forma sutil. Ele não, muitas vezes, a maioria das vezes, Deus não age de forma explícita. Ele age por trás dos bastidores, influenciando, usando circunstâncias, mas os escritores da Bíblia foram ungidos para mostrar que era Deus que está fazendo. Então quem estuda a história do ponto de vista natural acha que foi por acaso, que surgiu no coração de Ciro por acaso, mas não foi. A gente não sabe, mas acredita que Daniel tenha passado alguma coisa para o rei Ciro sobre quem é Deus de Israel. Ele falou que ele é o Deus do céu cuja casa está em Jerusalém. Só que não estava lá, está destruída. Então ele mandou o povo voltar para lá para reconstruir a casa de Deus. Então Deus é o Deus do céu, é o Deus dos céus e da terra, o Deus de todas as nações da terra, mas ele tem um pacto especial com Israel e especificamente com a cidade de Jerusalém e Ciro coloca isso no edito dele. Daniel orou, certamente Daniel falou com o rei e o rei foi despertado, diz o termo aqui que Deus despertou o espírito de Ciro e depois Deus despertou o espírito de muitos judeus que moravam na Babilônia, estavam tranquilos, tinham suas casas, tinham seus negócios, estavam prosperando lá na Babilônia. Não ia ter vontade de voltar lá para um lugar que estava tudo queimado, estragado, sob perigo dos vizinhos e totalmente em desprezo e opróbrio, mas Deus despertou o espírito de muitos judeus para saírem da vida boa e voltar para Jerusalém. Veja como é diferente a saída do Egito e a saída de Babilônia. Quando saíram do Egito, saíram de um lugar de escravidão, terrível, opressão e saiu todo o povo e não só o povo de Israel, mas outras pessoas se juntaram com eles. Aquele multidão mista depois causou muitos problemas, com murmurações e tudo isso. Da Babilônia não foi muita gente, não foi nem todos os judeus, foi um grupo pequeno. Você vê que tem a contagem até dos jumentos, dos camelos aqui no capítulo 2 e dá os nomes e as pessoas que vieram com eles. É claro, cada grupo falando o total de pessoas, não dava para pôr os nomes todos. E menos de 50 mil pessoas voltaram com o Senhor Babel, com essa ordem. E a nossa pergunta no último vídeo foi, o que foi que provocou o retorno do Ativeio da Babilônia para Jerusalém? O que provocou foi Deus despertando o Espírito de Ciro para emitir essa proclamação, liberando, permitindo, ordenando que pudessem voltar. Deus despertando o Espírito de judeus para sair da comodidade, largar tudo e ir para uma terra pobre e sem nada lá. E Deus despertando também o Espírito de outros que não quiseram sair, mas voluntariamente ajudaram os que iam sair com dinheiro, com posses para o próprio sustento deles, para a própria viagem deles e também para poder construir o templo. Mandaram objetos preciosos para eles poderem construir o templo. Então, a resposta da nossa pergunta é que Deus foi Deus que fez despertar o Espírito. Usa bem esse termo. Aqui também mostra bastante que os vasos que Nabucodonosor tinha tirado de Jerusalém e levado para Babilônia, aqueles vasos que depois você vai ver no livro de Daniel, que o rei, um dos filhos de Nabucodonosor que reinou, estava usando os vasos e adorando deuses falsos, usando os vasos da casa de Deus, de ouro e de prata. E aí veio a mão e escreveu na parede, depois nós vamos ver isso em Daniel. Esses vasos Ciro pegou e devolveu para que Zerubabel e Josuá voltassem e levassem de volta os vasos. Não tinha altar, não tinha candelabro, não tinha nenhuma dessas coisas, dos móveis, a mesa, não tinha nada disso. Mas os vasos tinham. Então, os vasos não foram perdidos, foram levados do templo para Babilônia e agora são permitidos a voltar. E o Esdras que escreveu isso aqui, ele mostra bastante isso. Nós notamos então, em tudo que nós estamos lendo, que Deus age nas pessoas. Ele desperta o espírito das pessoas. Ele desperta o espírito de inimigos de Israel para atacar Israel quando eles estão precisando de castigo. E ele desperta Ciro e o povo dele para fazer coisas que ele quer, para cumprir a sua palavra, coisas positivas. Então, Deus pode despertar o espírito das pessoas para coisas negativas e coisas positivas. Agora, vamos falar sobre a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo. Por que restauraram o altar primeiro, antes de fazer o templo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.